Toca o sino do recreio na escola do Sesc. A hora do lanche é uma farra. Com a presença de uma equipe de reportagem, então, todas as atenções são voltadas para a nossa câmera. Mesmo assim, os pequenos comem com gosto. Muitos trazem o lanche de casa. Outros compram na cantina, que só vende alimentos saudáveis. A restrição à venda de guloseimas em Campo Grande já é lei desde 2011. Agora a regra foi estendida a todas as escolas da rede estadual de ensino. A lista de proibições é longa. Saem salgadinhos industrializados, doces, refrigerantes. Entram salgados assados, sucos naturais e saladas de fruta. A orientação com os alunos desta escola já acontece muito antes da lei, desde 2005. A princípio, algumas crianças se recusam ao consumo desses alimentos, mas muitas vezes é por falta de hábito, de conhecimento. Então, entra a nossa persistência. Criança, a gente não pode desistir num primeiro momento. É realmente um trabalho educativo que a gente desenvolve. Este ano, as crianças podem trazer o lanche de casa, né? Porém, também foi pedido aos pais que enviem alimentos mais saudáveis, para não confrontar com os alimentos que a gente oferece na nossa lanchonete saudável. Para saber se o projeto tem surtido efeito, basta observar os alunos. Claro que tem aqueles que não abrem mão de um belo pedaço de pizza. O que, esporadicamente, não faz mal nenhum, garante a nutricionista. Não que a criança não possa consumir uma batata frita, um lanche, uma vez ou outra. Mas isso tem que ser de forma moderada. Hoje, nós temos uma pesquisa que crianças abaixo de 5 anos, 10% delas, já apresentam obesidade. Então, isso é muito preocupante. E crianças que antes, né, nós não tínhamos um grande índice de colesterol, diabetes, a própria obesidade, hipertensão, que eram doenças que a gente considerava doenças de adultos, hoje a gente vê uma grande incidência em crianças. Então, essas doenças, elas são ocasionadas muito pela inatividade física, por fatores genéticos, mas a alimentação, ela tem papel fundamental na correção, na melhoria e no tratamento dessas doenças, e principalmente na prevenção. Mesmo entre os pequeninos, o que se percebe é que se bem orientados, eles aprendem sim a gostar do que faz bem. Repete pra mim tudo o que você gosta, que você acabou de falar. Brócolis, alface, cenoura, cebola. Clara, o que você trouxe de lanche hoje? Eu tenho bolo. Bolo, quem mais? Suco de uva. Suco de uva. Você gosta de suco de uva? E gosta de fruta também? Que fruta que você mais gosta? De maçã. Eu acho que eles são certos pra poder já começar a educar as crianças mais cedo.